Olá galera, hoje vou fazer o vídeo pra vocês aqui gente, de uma porqueta recheada ou porcheta como se escreve né, porcheta e se fala porqueta e vários jeitos de falar e de traduzir. Então vou fazer ela pra vocês aqui, ela recheada da desossa até o final do recheio. Beleza galera? Assiste aí! Bom galera, então tá aqui do jeito que chegou, né, a bandinha do porco, porquinho novo gente, olha só. Porquinho, ó, etiquetinha, certinho, como manda o figurino né, certificado, padrão. Olha gente, então tá aqui ó, aqui tá do jeito que saiu, tiramos a paletinha aqui, destacamos o pernil aqui, e aqui a gente vai fazer a porqueta. Então, eu quero fazer a porqueta só com a parte do couro, então o que eu vou fazer? Vou achar a costelinha dele aqui e vou, e vou separar aqui, certo ó. Separar aqui, que eu não quero fazer a parte dele sem o couro que é a copinha do porco. Olha aqui ó, viu? Separei, já deu certinho aqui na junta, ó. Beleza? Esse aqui é a copa, um pedacinho da ponta da costela, né, que dá um assado de primeira, certo? Então vamos, ó, como eu não vou, essa porqueta não tem como a gente rechear ela com filé mignon, e ainda vou ter que tirar um pouquinho do lombo também, então eu vou tirar o filé mignon dele aqui. Aí ó, filézinho mignon suíno, vou tirar ele fora aqui, que eu não vou precisar dele. Vou tirar essa entranha aqui, também, pra gente começar a fazer aquela desossa perfeita. Beleza gente, tirado aqui a porta, o osso da, da, do lombo e da... E da costelinha, então tá aqui. É esse ossinho aqui, depois a gente faz uma limpezinha nele ainda, né? Aqui a gente dá uma, uma tiradinha nesse excesso, certo? Aqui, a gente faz o toalete dela aqui. Aqui gente, ó, tem a parte do lombo. Ó, aqui tem as bananinhas, ó, fica as bananinhas, deixa as bananinhas tudinho, né? Deixa as bananinhas, aqui fica a parte do lombo. Se for um porco, assim, é, maior gente, que eu peguei aqui um porquinho bem novinho. Daí um, a bandinha aí de uns 35 quilos, mais ou menos, a banda. E aqui eu fiz um porquinho bem, bem miudinho. Se eu pego um porco maior, dá um lombo mais grosso aqui. Aí o que eu tenho que fazer? Tirar esse excesso do lombo. Não tirar todo ele, mas tira-se o excesso pra que na hora que você for enrolar, não fica uma porqueta muito grossa. Fica uma porquetinha mais fininha. Mesmo esse aqui, ainda eu vou dar uma tiradinha nessa carne aqui. Mesmo sendo esse pequeno, beleza? Agora verifica aqui, gente, que fica esses ossinhos aqui da costela. Então eu tiro esses ossinhos aqui tudinho, ó. Tá? Essa, essa... Essa primeira mantinha aqui, ó. Ó. Eu tiro ela, ó. Tá vendo? Ó, eu tiro ela fora. Que ela... Ela tem esses ossinhos branquinhos aqui, tá vendo? Ó, esses ossinhos branquinhos. Então ele vai ficar na carne. A gente não consegue limpar todo ele. Então tira ele fora já. Beleza? Então, galera, então aparei aqui a quantidade aqui de... Do lombo, que fica muita carne. Então eu vou dar uma... Gosto de dar uma furadinha nela assim. Principalmente a parte do lombo dela. Sem furar o couro, viu gente? Só na carne. Bem de levinho. Pra poder o tempero, na hora que ela estiver cozinhando. Ali na churrasqueira ou no forno. Que você pode fazer ela na churrasqueira. Ou no forno. Ela estiver cozinhando. Aí o tempero, aquele suco da carne, vai penetrando nesses furinhos. E vai ficando ela toda temperada, toda saborosa. Então eu vou fazer aqui, ela como... Assim, é com couro. O couro, gente, não pega muito tempero. O couro não deixa penetrar tempero dentro. Então por isso que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Pra poder pegar tempero por dentro. Então não furo o couro. Deixa o couro perfeito. As maminhas. Também não tiro pra ficar mais bonitinha. Então, é... O couro depois a gente só passa um salzinho nele por fora só. Pra poder eu ponho um pouquinho dentro do saquinho, um temperinho líquido ali. Pra ele só ficar marinando ali, bem de levinho. Bem suave. Como já vai ter tempero aqui por dentro. Fica perfeito. Então mais uma vez, ó. Nosso sal da Casa de Carne Unidos. Nós preparamos pra vocês aqui. Aqui, ó. Aí, ó. Eu ponho bem suave aqui, ó. Um salzinho. Já com todos os ingredientes. Cheiro verde. Então eu já, ó. Passo o salzinho por dentro aqui pra ele ficar. Já com um pouquinho de tempero. Além dos ingredientes que vai, que já tem um pouquinho de tempero nesses ingredientes. Que é o bacon, a calabresa. Já tem sal. O queijo coalho. Já é salgado. Então eu não posso pôr muito também. Porque senão pode ficar salgado. Beleza, galera? Então, ó. Passei o temperinho aqui. E eu também gosto, gente, de pôr também. Isso é uma coisa assim, ao gosto, tá? É uma pimentinha do reino. Ó. Eu adoro a pimentinha do reino. Olha só. Gosto de pôr a pimentinha do reino. Né? Porque tinha. Pra ficar aquele saborzinho maravilhoso do pimentinha do reino, ó. Passa aqui. Então, ó. Virei a peça, gente. Eu virei a peça aqui porque a gente começa pra... Porque é o lado que é pra me enrolar. Então eu começo a enrolar do lombo pra barriga. Certo? Pra dar um acabamento melhor na peça. Tá bom, gente? Então é... Mais ou menos desse jeito que a gente faz. Aí a gente vai pôr no... Vai pôr nos ingredientes aqui. Vai intercalando, ó. Então, gente. Então pôr nos ingredientes aqui. E o que que vai nesse... Nessa porqueta? Nós coloca... Calabresa, cenoura, vage. Coloca... Queijo coalho. E coloca... O bacon fatiado pra dar aquele sabor. Certo? Então a gente coloca o queijinho. Então, vamos lá, ó. Aqui que a gente começa a enrolar ela. Vai segurando ela assim, ó. Pra ela ir enrolando certinho. Senão ela vai montuando tudo. Na hora de enrolar aqui, gente. É meio chatinho pra enrolar, tá? Mas aí a gente vai... Sempre que a gente deixou uma beiradinha. Deixa a beiradinha sem recheio. Pra fazer esse acabamento aqui, ó. Final. Aí, enrolada. A gente começa amarrando ela pelo meio aqui. Pra dar firmada no... Nos ingredientes. Bom, galera, aí ó. Tá amarradinha a porqueta. Olha só. Que espetáculo. Depois é só dar uma... Uma ajeitadinha aqui nos barbantes. Que às vezes a gente não olha a parte de baixo. Acaba ficando... Às vezes fora aqui. Pra gente não cortar o barbante na hora da gente fatiar. Certo? Aí é só dar uma ajeitadinha nos... Olha, perfeita. Aí vamos fazer aqui... Fazer aqui o toalete dela aqui, ó. Só pra dar uma... Uma acertadinha aqui. A gente acerta ela aqui. Olha só. Que coisa mais linda. Vamos acertar ela aqui. Né? Olha só. Então aqui, galera, tem uma peça. Então, essa peça aqui dá pra fazer vários pedaços. Né? Como a gente vai fazer ela aqui, é... Pra assar no forno. Você pode tanto assar ela inteira, como pode assar ela... É... Menores. Certo? E uma porqueta dessa aqui... Uma porqueta dessa aqui... Hoje, o tempo de assado dela... Né? Um... For na churrasqueira... Não precisa... É... Se você não quiser envolver um alumínio ou um celofane, não precisa. Mas se quiser... Aí só que depois você não vai conseguir pururucar o couro. Certo? Se você envolver um alumínio ou um celofane, vai acabar grudando. Mas aí dá pra você deixar ela no alto. Certo? Igual assar a costela no alto. E assando. Ela vai cozinhando, fazendo a coxição dela por dentro. Certinha. Depois que ela estiver bem cozidinha por fora. Né? Na parte da churrasqueira. Aí você desce ela num fogo mais forte. Pra pururucar ela. Acredito aí que você vai ficar... Depende da churrasqueira convencional em casa aí. Ela vai ficar aí em torno de umas três horas de fogo aí. Pra ela ficar perfeita. Beleza? Três horas de fogo na churrasqueira. Três, três horas e meia. Beleza? Se for um forno... Um forno elétrico. Elétrico. Um forno elétrico. Que mede a temperatura. Que você tenha acesso a temperatura dela. Do forno. Você pode deixar ela durante duas horas. Duas horas. 180 graus. 170, 180 graus. Durante duas horas. Depois de duas horas. Que ela vai estar fazendo o bom cozimento por dentro. Aí depois de duas horas. Você pode subir a temperatura do forno. Pra ela dar uma pururucada. Aí em torno de 240 graus. Beleza? E você pode assar ela também. Durante duas horas e meia. Em 150 graus. Duas horas e meia. Em 150 graus. E depois. De mais uns. Dez minutos. Você sobe o... A temperatura do forno. Pra 240 graus. Pra ela dar aquela pururucada. Ou você assa ela normal. E depois você banha ela com óleo quente. Pra poder fazer aquela pururucação dela. Perfeita. Olha só. Eu vou dividir essa peça aqui em três. Tá bom? Pra ficar um tamanho ideal. Para uma família. Beleza? Olha só. Gente. Olha como que ficou dentro. Olha só. Que... Que show de bola. Vocês viram? Fica a parte do recheio. Onde eu coloquei. O lombo. Né? O lombo. E a parte da panceta. Que aí é a porcheta. Porqueta. Porcheta. Olha só. Que espetáculo. Vamos fazer mais um corte nela aqui agora. Pra vocês verem. Ah... Moleque. Olha. Que show de bola, gente. Ah... Que que é isso, hein? Beleza, galera? Então, pessoal. Fica aí a dica da porqueta. Pra vocês fazerem. Se quiserem. Pode vir aqui na Casa de Carne Unidos. Pessoal aqui da Maringá e região. Pode vir aqui na Casa de Carne Unidos. Nós temos ela prontinha pra você. Beleza, galera? Então é isso. Não deixam de se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo. Estamos com vocês. Tchau.